Música Secretário, a gente está pensando aí já há algum tempo e até 2016 na segurança dos Jogos Olímpicos que vai ser feita aí integrando o Governo Federal, o Estado, o Município. Eu queria que você explicasse pra gente o que já está sendo feito e qual é o planejamento para a segurança durante os Jogos. Nós, a exemplo do que fizemos para a Copa do Mundo, nós constituímos no Rio de Janeiro uma comissão que reúne as mais de 30 instituições que são parceiras na construção desse processo envolvendo obviamente os três níveis de governo e todos aqueles que têm alguma atividade referente obviamente à segurança pública para realizar para os Jogos Rio 2016. Então esse grupo vem trabalhando já há vários meses, construindo vários documentos que são os fundamentos dessa operação o plano estratégico foi recentemente publicado, já pronto e acabado, antecipando inclusive o nosso cronograma o plano tático integrado que define a responsabilidade de cada instituição, o papel de cada um nesse processo hoje está sendo finalizado na cidade do Rio de Janeiro e com isso a gente dá passos importantes na definição da operação de segurança para os Jogos. O que a gente já sabe que vai acontecer nessa operação durante os Jogos? A gente já tem um exemplo da Copa do Mundo e acho que a operação vai seguir mais ou menos o mesmo exemplo. Como é que funciona? A gente tem o Centro de Comando e Controle, como é que funciona durante os Jogos? Nós já temos esse exemplo da Copa do Mundo, mas é importante dizer que estamos perante uma operação muito diferenciada. Os Jogos envolvem 42 campeonatos mundiais, tem duas Copas do Mundo dentro dos Jogos Olímpicos, futebol feminino e futebol masculino, tem cinco cidades do futebol, tem mais de 10 mil atletas, nós tínhamos 800 atletas na Copa do Mundo, ou seja, é uma operação muito mais intensa, são competições acontecendo simultaneamente numa mesma cidade, no caso do Rio de Janeiro, além, óbvio, do futebol, e que necessariamente vão demandar um trabalho todo próprio específico. O que é importante? Todo o conhecimento acumulado, não só na Copa do Mundo, mas Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Rio mais 20, vários grandes eventos que o Brasil recebeu, nos possibilitam chegar agora no maior de todos os eventos, melhor preparados. Então, o que nós estamos fazendo é seguindo, sim, a metodologia de trabalho, de integração, do conceito de operação integrada, de onde as instituições têm respeitado suas competências legais, as suas expertise, mas têm necessariamente de trabalhar em conjunto com as demais. Então, acho que esse é o grande diferencial, a intensidade dessa operação, que faz com que a gente tenha um planejamento específico, que tenha uma estrutura montada própria para isso. E repetindo o modelo, sim, da Copa do Mundo. Nós temos o Centro Nacional de Comando e Controle aqui em Brasília, teremos os centros regionais nas cidades do futebol e o maior deles na cidade do Rio de Janeiro, teremos também os centros setoriais, que correspondem a cada uma das quatro regiões da cidade do Rio de Janeiro e em cada instalação existe um ambiente também de coordenação. Ou seja, nós teremos lá do nível operacional, dentro da instalação, fazendo a gestão local do evento, até o nível estratégico aqui em Brasília, repassando diretrizes, orientações e difundindo o planejamento, enfim, todo o modelo da operação que pretendemos realizar. E como é que são tomadas essas decisões no Centro de Comando e Controle? Que informações chegam até aqui, por exemplo? A gente vê que tem um telão muito grande, como é que funciona esse monitoramento dentro dos centros? Nesses centros nós temos muita tecnologia, muita informação e o que há de mais caro e mais importante para a operação? Profissionais preparados e capacitados. Então nós aqui, tanto nesse centro quanto nos centros regionais, nós fazemos, mediante ferramentas específicas, a gestão dos eventos, do dia a dia, do minuto a minuto de cada uma das operações e também recebemos várias informações nos canais de inteligência de segurança pública e também de vídeo monitoramento. Todas as instalações de competição, de treino, de hospedagem são vídeo monitoradas, essas imagens são possíveis de ser retransmitidas para esses ambientes e também os dados que recebemos do nosso profissional que está em campo, que está trabalhando, está na rua, repassando informações em tempo real. Então, imagens, dados, informações de inteligência, enfim, de todo o sistema que compõe esse grande mosaico de forças em prol da segurança dos jogos. E não são só os locais de jogos, né? É uma operação que envolve aeroportos, que envolve as fronteiras, envolve vários outros setores. Isso demonstra a complexidade dessa operação. Nós temos locais de competição, nós temos locais de treinamento. Dos 10 mil atletas, ou eles estão, enfim, em seu momento de repouso, provavelmente na Vila Olímpica, ou estarão competindo, ou estarão treinando, e alguns até em momentos de lazer. Ou seja, são, para se ter uma ideia, são mais de 1.500 deslocamentos diários de veículos saindo da Vila Olímpica para os locais de treinamento, de competição, são mais de 30 mil deslocamentos durante todo o período dos jogos. Nós, a par disso, temos a expectativa de superar o número de 1 milhão de turistas estrangeiros que vieram ao Brasil na Copa do Mundo, o que demandará necessariamente um reforço, uma preparação específica para os nossos aeroportos, para as nossas regiões de fronteiras. Então, a operação, ela é, e isso está posto no plano estratégico, ela é toda preparada, programada, dividida em ações, aeroportos, policiamento ostensível, segurança VIP, segurança de atletas, de delegações, de instalações, enfim, toda uma preparação. E cada eixo desse, cada atividade dessa, há um plano feito pelas instituições com responsabilidade legal para atuar. Então, haverá, a exemplo da Copa, um planejamento específico para fronteiras, para aeroportos, para segurança viária, para mobilidade urbana, para defesa civil, enfim, todas as atividades têm um plano, têm instituições comprometidas e envolvidas para levar a efeito. E para a gente encerrar, há uma estimativa já de quantos profissionais de segurança estão envolvidos em toda essa operação, qual é o valor de recursos e dinheiro envolvidos também nessa operação, a gente já tem uma estimativa? Sim, nós já com o andamento dos planos estratégicos e táticos, já temos um número preliminar de 47 mil profissionais de segurança pública, que se somam aos mais de 38 mil profissionais da defesa, Ministério da Defesa, que vão atuar em prol da segurança dos jogos. Isso dividido no nosso caso da segurança pública, entre todas as polícias civil, militar, bombeiros, guarda municipal, trânsito, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas as instituições que são parceiras nesse processo que vão atuar. E que vão utilizar uma estrutura já criada em prol, não só de grandes eventos, mas em prol da segurança pública, que já foi utilizada na Copa do Mundo, será utilizada nos jogos, que teve um investimento de 1 bilhão e 100 milhões aproximadamente na Copa do Mundo, que se somam a mais 300 e poucos milhões agora para os jogos, totalizando em torno de 1 bilhão e meio de reais para a segurança pública, que são investimentos que eu sempre enfatizo, que tem o foco de serem proveitosos para o cotidiano do cidadão, da segurança pública e também úteis para grandes eventos. Legenda Adriana Zanotto